Olá pessoal, meu nome é Lucas e no vídeo de hoje eu vim dar algumas recomendações de que livros você pode comprar pra dar de presente agora nessa época de Natal. Então nessas recomendações eu vou falar mais ou menos alguns livros de acordo com gêneros de livros e eu vou tentar também casar um pouco com a idade, mais ou menos a faixa etária que você pode dar. O primeiro livro que eu tenho pra recomendar é o Lua de Lavas da Sally Garden. Esse livro aqui eu já recomendaria tanto pro público infanto-juvenil quanto pro público jovem-adulto. Mas eu acho que é uma boa pegada pro público infanto-juvenil. Porque esse livro aqui é do gênero já de distopia. Na verdade meio que uma mistura, mas basicamente é uma distopia. Só que é bem diferente das que eu já li porque é como se a Alemanha tivesse ganhado a segunda guerra mundial. Então eu mostrei como é que é, como se fosse um mundo alternativo. E aí o que acontece é que esse menino aqui, o principal, ele tem um amigo e esse amigo dele meio que desaparece, se tá alguma coisa a ver com o governo. Então ele vai descobrindo essas coisas do governo e vai tentar achar o melhor amigo dele. E aí, então é basicamente isso. Esse livro na verdade me lembrou bastante aquele filme, O Menino do Pijama Listrado. Não sei porquê, acho que é esse clima de guerra e tem umas cenas um pouco parecidas. Mas é um livro assim que não é pesado. Eu recomendo muito pro Infanto-juvenil porque ele trata de um tema muito bacana, uma mensagem bem bacana. E além disso, ele é um livro bem pequeno, as letras são bem grandes e os capítulos são bem curtos. Eles têm mais ou menos uma ou duas páginas. Então é uma leitura super rápida, que algumas horas você já termina. Então eu recomendo bastante esse livro. Agora já pro gênero mais de suspense e um pouco de terror, eu recomendo o 172 Horas na Lua, do Jonathan Hastings. Já tem resenha só sobre ele aqui no canal, vou deixar o link bem aqui em cima. Basicamente sobre a NASA, ela tá querendo recrutar três adolescentes do mundo inteiro. Então a gente acompanha a vida desses três adolescentes e a jornada deles até eles irem pra Lua. O que acontece é que quando eles chegam na Lua, estão acontecendo coisas muito macabras e sinistras. E então tem todo esse clima de terror, meio suspense, te deixa um pouquinho de medo, um pouco de suspense. Enfim, então eu recomendo muito porque é uma leitura super rápida, bem dinâmica. Então eu acho que tanto adolescentes quanto adultos podem gostar desse livro. Agora de um gênero mais apocalíptico, eu recomendo o Vívia contra o Apocalipse da Katie Cole. Já tem também uma resenha só sobre ele aqui no canal, vou deixar o link bem aqui em cima pra vocês conferirem mais da história e o que eu achei. Aqui o Estados Unidos tá meio que sendo comandado por uma igreja aí que foi criada. Em todo o país eles estão ganhando vários seguidores e o que acontece é que eles estão falando que em determinado dia vai acontecer o arrebatamento. E esse arrebatamento vai levar todos os seguidores lá pro céu. As pessoas que não acreditam neles vão ficar no mundo e vão sofrer com o Apocalipse. Nesse dia que eles falaram que ia acontecer ela volta pra casa e quando ela chega lá no quarto dos pais delas tem dois furos no teto e eles estão desaparecidos. Então vai ter um questionamento se realmente isso tá acontecendo. Então ela também vê que várias pessoas no país estão sumidas. Vai nessa busca junto com uma melhor amiga dela e com outra pessoa que ela vai achar no meio do caminho. E eles vão meio que uma road trip no meio dos Estados Unidos, ou seja, aquelas viagens de carros, pra tentar achar respostas e saber o que que tá acontecendo. E trata de assuntos muito legais, como por exemplo, intolerância religiosa e também traz uma protagonista feminina muito forte e independente e ela sabe o que ela quer fazer. Também trata da amizade dela com essa melhor amiga dela que eu achei muito bacana o jeito que foi explorado. Então eu recomendo muito esse livro por tratar desses assuntos bem importantes e desses relacionamentos também bem legais e bem construídos. Qualquer faixa etária iria gostar desse livro. Claro que os adolescentes iriam se identificar mais porque a protagonista é adolescente. Mas eu acho que qualquer faixa etária vai gostar. As críticas que são feitas nesse livro são muito legais e são muito como presente porque foi uma das leituras que eu amei esse ano. Agora do gênero YA contemporâneo, eu recomendo Mentirosos, da E. Lockhart. Esse livro aqui eu recomendo porque ele é um livro que eu acho que qualquer faixa etária pode gostar. É um livro bem curto e é um livro muito bem escrito. A linguagem dele é um pouquinho mais poética. Então eu gostei muito da escrita. Também tem resenha só sobre ele aqui no canal. Vai estar o link bem aqui em cima. Eu não posso contar muito sobre o livro porque ele é um livro que tem um grande mistério pra ser revelado. E também é um livro pequeno, então se eu entrar em muitos detalhes da história, a pessoa já pode adivinhar. Eu li em um dia e eu acho que qualquer um que lê vai se envolver muito com a história e não vai querer largar até descobrir esse grande segredo. A gente vai ter a Candice que é a protagonista e a gente sabe que ela gosta muito dos primos dela. E todos os verões eles se reúnem na ilha da família pra passar o verão junto. A gente sabe que em um determinado verão aconteceu alguma coisa muito estranha entre eles que deixou todo o clima muito estranho. Ela volta no ano seguinte lá pra se encontrar com os primos e ela percebe que as coisas ainda estão estranhas e ela não lembra o que aconteceu. Então ela tem que descobrir junto com os primos dela o que aconteceu naquele verão. Recomendo muito mesmo essa leitura. Foi um dos meus favoritos do ano passado. Uma leitura muito rápida e que tem um final muito chocante. E então, inclusive pras pessoas que não são tão acostumadas a ler, provavelmente vão gostar muito do livro porque vão se envolver muito com a história. Para o penúltimo gênero, que é o gênero de fantasia, eu recomendo A Queda dos Reinos, da Morgan Rhodes. Esse livro aqui, eu ainda tô lendo ele, mas eu tô mais da metade do livro e eu tô amando o livro. Mas eu recomendo esse livro pra presente de Natal porque ele é um dos livros de fantasias mais rápidos que eu tô lendo. Porque normalmente fantasia você no início fica um pouco empacado porque você não conhece muito desse mundo criado, já que esse é um livro de alta fantasia, ou seja, tem um mundo paralelo ao nosso, que normalmente tem magia e tem essas coisas. Esse livro tem uma escrita bem simples e muito gostosa de ler. E também você não se complica muito com a mitologia porque você é muito bem inserido nesse mundo novo. E também é um livro que tem muitos pontos de vista, então você tem pontos de vista de vários reinos e essas coisas. Então a leitura fica muito dinâmica e os personagens são muito bem explorados até agora. Então eu tô gostando muito, é uma leitura muito rápida e eu acho que as pessoas que não estão muito acostumadas a ler vão gostar dessa fantasia porque você lê muito rápido, você entra muito na história. Basicamente sobre esses três reinos a gente vai ter pontos de vista de quatro personagens que estão espalhados nesses reinos. Nesses reinos apresentados aqui tem um reino mais pobre. E o que acontece é que lá um comerciante foi assassinado e isso revoltou muito aquela população ali pobre. E isso vai impactar nos outros dois reinos. Então isso vai impactar todo aquele mundo ali. A gente vai ver o quanto isso impactou os outros reinos. E então vai começar meio que uma guerra ali. Eu vou mostrar todos os preparativos pra isso. Se você sabe que gosta de fantasia, provavelmente ela vai amar esse livro. Então eu recomendo muito. O último gênero dessa lista é o gênero mais de thriller psicológico. Eu tenho que recomendar a Jillian Flynn. Pra contar a história da Camille. Ela mora em Chicago. Ela é mais jornalista. A gente já percebe que ela tem vários problemas com o passado dela. Isso reflete no que ela é. Ela tem que voltar pra cidade onde ela nasceu. O problema é que ela não gosta dessa cidade porque é uma cidade bem pequena. Então tem aquilo que todo mundo sabe da sua vida. E é uma cidade muito pequena. Todo mundo se conhece. O conhecimento dela foi muito difícil. Ela passou por vários problemas. Então ela vai ter que encarar tudo isso de novo com a sua família. Então ela tem que voltar lá pra fazer uma matéria. Porque nesse lugar estão acontecendo uma série de assassinatos. Então ela tá lá meio que pra investigar e tentar fazer uma matéria boa. Ao mesmo tempo que ela tá investigando os assassinatos. Ela tem que lidar com o passado dela. É um livro bem pesado porque ele trata sobre automutilação. As cenas de automutilação são muito detalhadas. Então isso no início é bem desconfortável. Mais adulto e mais obscuro. Mas é um livro que te prende muito na história. Porque vai sendo muito bem desenvolvido o passado dela. Então esses são os livros que eu recomendo pra você dar no Natal. Se vocês gostaram desse vídeo não esqueça de dar o like aqui embaixo. Escreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo. Me acompanhe nas redes sociais. Então eu espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau!